A inscrição foi aberta em apenas cinco dias. A gente precisa vir fazer um projeto e implementar. Nem todos os projetos são aceitos, Renato e Gilmar. Nem todos são aceitos. Precisa ter uma qualificação, precisa ter pré-requisitos. Caxias... É uma classificação inicial. Inicialmente não é aceita. Posteriormente já está na lista daqueles que não disputaram a final. Já está lá na lista. Quer queira, quer não, o mirante já está divulgado no Brasil todo. Já, já. Porque já consta lá. Na hora de votar, na hora da escolha, todas as pessoas irão conhecer de perto pela imagem que nós mandamos, pelo que nós mostramos e mostrar a importância que tem no turismo regional, o quanto o mirante realmente externou o município de Caxias. Que é que podemos até não ganhar. Isso é um jogo. A gente entra na disputa e pode se perder e pode se ganhar. Pode se ganhar, exatamente. Podemos até não ganhar, prefeito. Não, nada, perder. Não vamos perder nada. Já estamos no lucro lá. Já conseguimos externar. E todos os analistas vão conhecer o mirante. E vão conhecer o mirante por imagem e vão sonhar em conhecer fisicamente. Eu lhe garanto que o mirante da balaiada é mais bonito que o mirante de Belo Horizonte. Pois a gente tem chance aí de levar, viu? É assim, eu conheci, eu conheci... Você tem originalidade. É verdade. Tem natureza em volta. Eu conheci, Renato, e agora, há um mês atrás, quando eu tive vontade de viajar, nesses 15 dias de férias em que o Paulo assumiu a Prefeitura de Caxias, eu tive numa viagem. Eu pude conhecer os prédios históricos lá do Vaticano, lá na Itália. Tive, tive sim. Fui lá, inclusive, pedir a bênção do nosso Santo Padre e o Papa Francisco, a cidade de Caxias. Eu tive o prazer de assistir um evento com ele, do lado dele, e pedir essa bênção. Mas, assim, o mirante é algo diferente, é algo específico. Você pode ver vários mirantes, e existem vários mirantes. Se você vai aqui para a cidade de Barreirinha, você tem um mirante na estrada, mas nada é comparável com o nosso mirante. É verdade. Além da beleza estrutural do mirante, a beleza arquitetônica, o memorial da balaiada, que junta a cultura, que junta a cultura, você junta a história, você junta a poesia, você junta os animais, a fauna, a fauna e a flora, você junta e lá arremata tudo isso com o amor do nosso município. E aí, quando se junta tudo isso, esse bolo sai um dos maiores bolo. É um grande concorrente, e se torna um grande concorrente nesse prêmio. Divulgar a cidade de Caxias, através do nosso secretário de turismo, do Fernando Santos, para a gente já é uma satisfação e uma alegria imensa. Quando, na história de Caxias, dos mais de 680 anos, quando isso aconteceu? Então, nós...